Lá ao lado de Paulo Barros, o cara agora vai soltar a festa na avenida. Paulo, você continua com aquela energia que você tava quando chegou na vila? Tá dando tudo certo? Tá como você imaginava? Boa noite, irmão. Boa noite, cara. É uma boa pandemia, né, amigo? Então a gente voltou a ser feliz. Aí a gente só festejar, né? Aí a gente vai festejar hoje e, se Deus quiser, no dia dos filhos. Tá conseguindo se envolver bem do trabalho? Tá como você imaginava? Tá tranquilo. A vila é uma super escola. A gente tá trabalhando muito. A equipe que eu deixei, eu encontrei, né? O Moisés, diretor do Carnaval, o Luiz, diretor do Barracão e toda a equipe da fibra, da madeira, do ferro, da decoração. Enfim, tô em casa. Eu te vi reclamando no teu Instagram de umas obras lá em Niterói, me atendo a boca no prefeito de Niterói. Me explica isso. Você tá decidido ativo no Instagram pra defender a vizinhança? Pois é, cara. Aí, uns 10 minutos depois, o vereador, o Binho, aí mandou uma mensagem pra mim. E ele, pô, rapaz, não é nada disso, cara. Não é nada disso. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui pedir desculpas. Como é que é, Paulo, você, pô, fazer uma reclamação e todo mundo depois me fala contigo. Como é que é ter esse engajamento social? Quando você começou a ser Carnaval, você imaginou que pudesse chegar nesse patamar social? Cara, eu acho que como cidadão comum, né? Porque eu me considero um cidadão comum, mas eu acho que a gente tem que botar a boca do trombone no bom sentido, né? E naquele momento eu achei necessário fazer, apelar pra prefeitura. Eles prontamente responderam, me explicaram exatamente o que tava acontecendo, o que ia acontecer. E ficou tudo certo. É o teu ano agora, Paulo, de volta por cima, depois de um título em 2017, a gente pensa, às vezes não lembra, né? Mas foi agora que você foi campeão. Mas é o ano que tá te dando aquele gostinho, aquele cheirinho de volta por cima? Cara, esse cheirinho de volta por cima, ele sempre vem, né? Mas a gente sabe também que isso não depende só da gente. O desfile é um todo. A gente pretende fazer um desfile, mas que a gente depende de uma escola inteira. São 3.800 componentes. Então, a gente prepara pra fazer um grande espetáculo. Mas a gente também torce pra que todo mundo compareça e faça o seu trabalho. Cara, é desejar a todo mundo que o carnaval, vamos festejar, que é o que a gente precisa, pra gente colocar toda essa tristeza pra fora e sobrepor isso com alegria. Esse vai ser o intuito da Vila Isabel pro próximo dia. E aí